Boa tarde, eu quero pedir desculpas, eu sei que é um momento de festa, mas eu fico ter um pouco de surpresa, eu pensava que era um tipo de reunião e aí eu ia preparado para um com o objetivo, aí quando eu tinha aquilo e que a outra era a manutra, não mais assim, é mais isso. Microfonia, é só afastar. Eu quero aproveitar a possibilidade, sim, eu vou mostrar um trabalho que eu estou pedindo o apoio ali, o Pia Rússio se conhece, o Aracelai conhece, algumas pessoas que estão aqui agora se conhecem, eu quero mais uma vez trabalhar nesse projeto do Lembro Pontal, que é a nossa limpeza de praia, apesar que eu sou pescador, a gente depende muito de uma questão ambiental, um certo controle das praias, a população de praia que suja muito, tudo aquilo que vai pegar essa água, acaba caindo nas nossas redes, no lugar do peixe a gente encontra a cadeira de praia, é uma série de coisas indesejáveis, aí a gente está tentando fazer uma mobilização, já fizemos sete praias, sete praias do Lembro Pontal, que esse ano, em 2012, deu um gás, aí o Esporte Lazer colaborou com o Lanche, e aí a equipe da Prefeitura mandou a equipe da ADEME, pra fazer uma oficina sobre o problema da ADEME, então mais uma vez nós estamos trabalhando em prol disso, está previsto para o dia agradecer o Pedro aqui, porque você viu lá em uma matamana, embarcação, com pescador, com dados unidos, com barco e tudo, e as pessoas colaboraram, não posso falar todos, mas eu agradeço todos eles, e aí, quem quiser, por gentileza, depois, a gente vai botar no e-mail essa coisa toda, para, dia 23 de fevereiro, fazer um evento lá no Pontal, em Televal, depois a gente tem que ver através do presidente, ok? Muito bem, parabéns, não, vamos a uma, muito oportuno. Obrigado. Obrigado.